Ô Dona Maria, aí sim hein? Aí sim, olha lá, com o lusterinho bravo, eu vou deixar passar o bicho na hora que... Eu ia passar o nosso, né? Resolução. Eu vou deixar o bicho na hora que ele chegar. Ô cremoso! Você fica cremoso. Vem cá. Vem cá, cremoso. Menino, você está no Serra Negra. Serra Negra, já foi lá já? Ainda não, eu vi a foto do Dona Maria, que delícia. Quanta pessoa? Quarenta? Quarenta pessoas, imagina, hein? Ah, pai, olha aí sim. E aí, pai? Esse aqui, olha, aquele bicho, olha. Ai, gente, beleza. Eu já vou mexendo d'água, pai. Vendo uma fome incrível, hein? Ô, meu Deus. Você está até com babana, pai. Ué, olha aí. Uma delícia mesmo. É, tá. Tem que ter um pouquinho mesmo, né, vai? Tem que ter um pouquinho. Por favor, mas você está com quantas, não? Duas agora, meu filho? Agora só duas. Duas. Mas aí você fica um pouco no um, um pouco na outra. Um pouquinho, um pouquinho cada. Tá com fome? Sim. Você sabe o que é isso aqui? Não. Purê. Angu. Angu? Não, purê. Purê de batata. Toda vez não é. Purê de batata. Uh, feijão. Polho, vinho. Polho. Não é frango, gostou? Pode. Está pensando no que, pai? Hein? Estava conversando aqui com um amigo meu. Pode gostar desse aí? É, chuchu? Isso não. Parado. As coisas é chuchu, quiabo. Esse é o puro Tem no Paraguai doce de leite? Doce de leite não Claro que tem Doce de leite? Doce de leite Mas não assim caseiro Caseiro também não Tá me zoando Você subestima meu país Vai comer pai? Só falando com as gatas Estou botando aqui o meu Instagram No smartphone dele Esse é o puro Esse é o puro pai Doce de leite com queijo O próximo aqui fala diretamente com gomas Só não arrasta pra cima É pai Mas ele tá pagando o capim né pai Anuncia comigo aqui pai Arrasta pra cima Fudeu Fudeu Eu sou mineiro Oi carioca Eu sou mineiro Vou comer hoje Essa aqui tá madurinha Vou pegar hoje Eu subi no pé de manga Vou subir e pegar na mão Aqui lá em casa Eu tinha pé de manga É a única coisa que você tá trepando Ó galera Aqui vai ser o ordenho Desde quando a gente começou a gravar Né Nó Aquela vaca de apura Fim Ó Ó branquinho Aqui vai ser o ordenho Né A gente já gravou aqui Não tinha essa parte aqui não Ó Ó Caraca Essas é as puras Viu fellas Não Elas tão olhando pra mim Fim Ô Caralho Deixa eu não chegar pra que vamos Fim Quanto vale a vaca dessa Fim Ah Quando tiver Não vai ter que ir Essas são as puras Fim E aí Pureza Um dia eu vou estar na faca chamada Pureza Nara Essa aparece com você Não quero que me toque Ela não quer? Aqui a senha já é vaca mimosa É o que? A senha do Iris aqui é Ah tem internet aqui também? Você já tinha ido numa fazenda assim Nona? Uma vez Ela vai arrancar a sua mão Nona Quero tocar uma vaca Continua 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 Ela não consegue Ela não consegue Você assustou a vaca Mas ela não gosta Você olhou Assustou Até a festa da calaria E hoje tá quantas vacas aí? Aqui dentro tem 240 animais É o total da fazenda Vem pra cá menor Você tá assustando a menina Vem, 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 vem Deixa eu arrancar o pioio Olha o pioio aqui Esse é o pioio Olha o pioio aqui Cheio de pioio Deixa eu arrancar Fica que fica Não é contentado Só dá uma mordida na mão da Nona Olha o pioio aqui Olha o pioio aqui Olha o pioio aqui Não vai dar essa vez Não vai dar essa vez Tá pra ver a mãe dela? Você identifica a mãe lá? Vamos lá ver qual que é a mãe Tá pra nascer, hein? Ô, tadinho Agora que a mãe Vamos lá ver a mãe da Togorete? Você que não acompanha, galera Eu tenho uma bezerra aqui Vai ser a primeira bezerra A primeira vaca da minha fazenda A minha futura fazenda Uma vaca dura quanto tempo? Ela vive quanto tempo? Dez anos E quando ela morre de morte natural, o que faz? Ah, é enterrada Não come, não? Ah, que como assim que você fala? Ela morreu, e aí? Morreu, leva Morreu, enterra Porque não sabe do que morreu, qual foi o problema E que é o pós-parto? É pardo Pergunta, né, galera? Pra um tecnologista fazer pergunta Então a gente tem um bezerro Ó, a bezerra que vai nascer E a nossa Togorete Vai virar vaca aí Tá pra nascer a Togorete Acho que vai nascer entre hoje e amanhã Era pra ser ela a Togorete Mas eu não presenciei a Recebendo a Nascendo, né? Essa bruta aqui? Toda essa aí, ó As mais novinhas estão bem Bem chegadas Quase na hora de parir Isso aqui é outra parte As vacas que estão pra parir Tipo, nesse Essa fica mais brava? Ah, não Esses animais, não Caraca, tem filhote pra caralho Pra nascer, hein? É Só que as ruíres A gente tem seis dias Que são fêmeas São insemináveis De sexados É inseminação A gente escolhe o sexo Então acompanha, galera Togorete está pra nascer Não acredito Sério? Nada 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 Que legal A Togorete está pra nascer, filho Aquela macona ali Ela está pura Ela está pura Ela está pura Ela está pura Ela tá pura Eu sei Ela está pura